Tchururururul 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 Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu ouvi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o mero ser Eu te agradeço Pois sei que um dia me escolheu Entretou tudo que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da... Depois da... O que é isso?